Seguinte, rapaziada, eu tava na casa do cremosinho, me tiraram lá do cremosinho, me levaram pra quebrada aqui em Caicó, pô. Nem tu sabe onde nós tá, né? Mas rodou pra achar uma mesinha pequenininha, né, pra gente jogar valendo aqui, alguma coisinha aqui, vamos ver. Né, mano, nem se onde a gente tá, pás, na quebrada. Mas é, nós chega entrando, rapaziada, já conheceu nós lá, tá com nós lá, gente. Já fez o bonde. E tu, pás, tu tem um canal no YouTube, é? Olha aí, galera, a gente tem um canal no YouTube, é Júnior Snooker, beleza? Tem aula de sinuca, dicas de sinuca e treino de sinuca. Vamos ver, né, se não joga aí. Olha, é só as aulas, que o homem aí quer foda, ele quer o bruxo. Nada, vamos ver. Quanto tá sinuca pra eu jogar? A ficha é no... Eles puder jogar aí, né? Ah, é? É. Que moral é essa? Vai no final aí, pá. O que é aí, eu, menino? Eles puder jogando aí, aberta aí, a gaveta. A gaveta já é aberta, tudo bem. Ah, é, aqui é lindo. O cara joga demais, véi. Tô no meio do nada aqui, o cara joga demais, véi. Tem pra meter a oito aí, viu, torce? Não é fácil. Pode ser que eu saia. O cara é bom, ele tentou coisa boa. Ah, sim, rapaz. Isso que eu, né? Esse noquinho aqui é diferente, véi. Pai, é o seguinte, esse cara joga bem pra caralho, pai. Vamos desafiar o melhor jogador aí da quebrada aí pra nós? Bora. Tem 100 pontos aí, pai? Aí nós vamos jogar o seguinte. Eu vou fazer com o jogo bem. Não, pai, tem que chegar matando e intimando, pai. Sei quem sabe. Mas aqui, irmão, ó. Olha, irmão, chega aí, irmão. Deixa eu ir, eu fui cremoso. Ele não entende os vídeos, pai. Chega aqui. Irmão, tu tem que chegar e falar que eu sou bom, pai. Pra deixar os caras assim. É. Ferramenta começa a psicológica no cara. Acho um cara bom, hein. Acho um cara bom. Tá lascado, hein, pai. Tá lascado, hein, pai. Tá lascado. Pai, quem é o cara que mais joga aí na sinuca, hein? Rapaz, moleque, o mais que joga aqui é os caras deles. Esse barrigudo ali? É, o moleque aí joga fácil, hein. Mas o cara é meio bravo, hein, pai. O cara joga mais a ele. É o seguinte, pai. Tem um cara ali que joga bem. Eu quase ganhei o dele. A segunda, mas perdi. Eu vou falar uma zoada pra ele, pai. Eu vou chamar ele pra postar. Será que ele vai, pai? Vai, vai. Pode chamar que ele vai na hora. Com o nome dele? É, Bebeto. Pode chamar. Ele é meio bravo, né, não, pai? É, ele joga bem. Não, é, tranquilo ele. Mas dá aquele tamanho? É, não, mano. Olha o seu tamanho também, pô. Vamos ver aí. Ei, pai. Arrumei o adversário pra tu ali, pai. Tá vindo aí. Esse aqui é o melhor que joga aí. É Bebeto, pai. Ô, cremoso. Ei, pai. Chama o Bebeto lá que ele não quer vir, não, pai. O cara é muito bravo, pai. Olha lá, olha lá. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, bruto. Bora, pai. Tá vindo com a gangue, hein, pai. Bora, pai. Ele vai aí, mas você que eu tô terminando o jogo aqui, ó. Vai, que é o jogo. Por quê? Ele não, você tá com medo, pai? Não, eu não tô com medo, não. Cadê, pai? Cinco reais na mesa. Cinco reais pra começar. Ah, Bebeto, você tá com medo, né? Eita, pega. Cinco reais, pai. Cadê, pai? A porta aqui é alta, né, tó? É cinco em cima de vinte? Eita, pô. Chamou você, eu ia. É cinco em cima de vinte, eu ia. Eu vou. Então vai, pra lá, pai. Cinco em cima de vinte. Eu vou ter cinco, você botou vinte? É isso. Eu vou. Três bolas? Não, é pau, pau. Pau, pau, pai. Pau, pau, quero ver. Eu vou ter uma saída. Eu saio, eu vou saída. Mas se eu saio, continue, pô, tá valendo. Pronto, tá valendo. Ah, quero ver essa briga, pai. Eita, pô, eu vou atiçar essa briga, que o Bebeto tá meio alterado. Tá jogando desde que hora aí, pai? Eu cheguei aqui, eu acho, dez e meia, e tô embriagado. Tô vendo, pai. Tô percebendo, pai. Arrocha aí, meu querido, sai aí. Olha lá. Vai, tá entendendo, meu irmão? Vai, tá entendendo? É vinte, se você ganhar, ganha vinte. Eu ganho, eu vou. Eu saio, continua. Pode sair e continuar. Vai, tá entendendo? Suíço. Pode falar mais de um lado, meu irmão. É, é cinco pagando dois lados. Pronto, até agora eu vou continuar. Calma, vou, 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 vou cair. Vai cair e bola você continua, pô. Não, é ele, pai, não? Eu saio e continua. Não, a bola cair e você continua, pô. É, pai, ele, pai, mãe. A bola cair e você continua, pô. Eu saio e continua. É, não, mas se a bola cair... Vai dar treta já isso aí, pô. Não, só se cair, pai. É isso mesmo, acho, rapaz? O lixão tá com o pé no chão. Aí, vai estar, ó. E tem os macarambolos assim. Foi feito, né? Aí, o pião... Aí, o pião... Eu perdi duas pra ele, galera, quase. É, eu acho que a situação aqui tá feia. Epá, vai perder, então. Eu vim deixar meus vintos aqui, meu filho. Aqui não foi tudo legal, não, essa chamada de vídeo. Se não mostrar, pô, lá. É, se você não mostrar o jogo, você tá perdido. Deixa eu dar pô, lá, pá. Eita, pô. Tá pra derrubar esse cara aí, eu sei não. Tá pra derrubar esse cara aí. Vamos enfrentar. Todo mundo tá racomento. Né não, moço? Ele tá perdendo, pai. O jogo só acaba com o pé rindo. É, hein? Se você não ficar aí, eu tô quase não, hein? O que é isso, pai? Tá cego, pai? É, tá? É muita cachaça. A desculpa é a cachaça agora, pai. Não. Você perdeu nessa jogada, pai. Olha o jogo. Olha o jogo aí. Que conversa é essa que eu perdi, rapaz? Eu perdi? É, pode puxar por fora, né? É, tem... Poxa, cara. É, desculpa. Eu acho que eu vi uma... Fecha a gaveta. Fecha a gaveta. Tá aberto. Eu vi, eu vi, eu vi até sem tratado. É bolinha bonitinha, cara, tem receita aqui. Eu não consigo bater, né? Não tô ligado, ó. Parece um dado. Essa é a cara, pô. Eita, pô, rapaz. Eita, perdeu o vintão, pai. Galera, existe o Baianinho, existe o Marco, existe o Sinuca Raiz. Esse é o Sinuca Raiz, pai. Ó, o cara, botei o bicho no meio, se não você erra a cara, se bater no traço, você... Esse é o Sinuca Raiz, pai. Mas eu não bato no traço, eu bato na cara, assim, na corraiz. Ah, da onde? É, velho. Infelizmente. Eu perdi. Fala, meus Baianinhos. Faça o seu poder pra cá, Baianinho. É, você invoca o Baianinho, no chapéu... Eu quero você, tá caindo porra. Fala, Baianinho. Tamo junto, pai. Tá chegando porra. Vai perder esse cincão, pai. É, vai perder cincão? Por que vai perder? Sei não. Ele vai engolir a dez, a oito? Dez. Vamos, meu Deus do céu. Fala, Baianinho. Tamo junto, cara. Foi fecho o jogo. Se você passar, você perde. Eu digo o mesmo jeito. Essa bolinha, ela tem um gato. Cara, tá meio bruto, Fanny. Tem um gato? Ela tá mexendo com um dado mesmo. Passa uma bola pra você ver. Passa aí. Ah, eu não perdi ainda. Eu não perdi ainda. Mas tá aqui ou no meio? Vai, eu posso prender meus vídeos, mas eu fiquei tranquilo, que eu fiquei só com uma bola. É, mas eu tô aqui desafiando você. Você desafiou eu, eu tô aqui. É cinco em cima de vincar, ó. Eita. Faltou tabela. E agora, pai? Vai pra onde, pai? Rapaz, eu vou cegar pra ele ganhar o jogo, não? Mas já, sim. É. Eu tô me tremejado. Tô todo bem. Eu já tô bom, né? É galegão, né? Continuou? Júnior. Júnior. É Júnior, né? A situação tá feita. Ei, ele é lá dos carambolos, né? Tô, homem. Aquece no carro a raiz, mano. Vou até limpar aqui, voutor. Vou até limpar? Eu fome, acho. Eu quero que você mata nove. Aquece no carro a raiz, galera. Você vai arrumar a encrenca aqui, como é que vai sair? Eu quero que você mate menores. Mate menores? Você procurou fazer essa aqui, que é pra mostrar o Manu. É, pai? O que eu tô fazendo? Tem mil aqui, ó. E você vai matar aquela bola? Você tá perdido esses vinte? Tá ótimo. Se você matar, você ganhou. Mas caia nove, você perde o jogo. Conte a minha tua cara em cima. Cai nove, todo isso. Ih, pai. A situação tá ficando treta, hein, pai? Ó, pai, ó. Pai, pai, joga sério, pai. Eu tô jogando sério. É vinte conto envolvido, pai. Eu tô jogando sério. Eu tô jogando sério. E aí, pai? Esse jogo tá ganho, pai. Rapaz, é, mostrando a minha câmera. Esse jogo tá ganho. Eita, porra. Tá ganho não, ele tá ganho não. Vamos jogar lá e sai aí, vai. A situação tá muito boa, né? O alemão tá com medo, pai. A cara dos caras, pai. Olha aí. Quero apostar por fora, aposto aí. Quer apostar não, pai? Pode apostar por fora aí. Apoi pro homem. O que que é isso, pai? Qual que é o... Eu vou tirar aquela pão da boca. Eu não sei matar ela assim. E aí, alemão. Mas não tem castigo não, pai? É um castigo, é um castigo. Mas não, o castigo não tá em cima. Nós pulo sete bolas. Sete bolas. Eu vou sair e vou continuar. O que é isso, pai? É dobrando? Eu vou sair e vou continuar. Mas vai dobrar em cima dele? Mas você só continua, você cai e bola. Como é que você vai continuar se cai e bola, alemão? Mas é o partido que eu tô levando. Mas é o partido que eu tô levando. Porque só pode continuar. Vai dar briga, sim. Se não cai e bola, você não continua. Dá briga. Mas é o partido que você tá dando, tá entendendo? Eu vou dar dobrado pra você. Tá dando dobrado, pai? 20 pra 40 não. Vou casar até aí. Você casa o que você quiser. É, pai. Tá chamando, pai. Tá dobrando isso. Vai ficar em cima já. Você que já, eu vou, mas você vai. Não. Pronto. Pega um outro aqui. O outro não bateu, alemão. Você vem no cidadão e vem chamar pra gravar. Você não tem que ter o batido de quatro vezes, alemão. Não, escuta. Mas você tem que desafiou eu, alemão. Perdeu 20 de conto. Mata, pai, primeiro. Vai que você erra. Se você errar. Vai refartar. Quer refartar eu? Vou refartar, alemão. Por amor de Deus. Eu tô com carne gordurosa. Epa, chamou. Chamou, pai. Cadê os vintão lá, pai? Ô, pai, dá pra eu sair. Você vai sair em bola. Não, você vai cair em bola. Não, tem que cair em bola. Como é que você vai continuar? Você sai. Tá, dá pra mim. Você sai em pouquinho. Quanto, pai? Eu vou 20 por 10. Aí, pai. 20 por 10. Bora. Eu vou sair em pouquinho. Provoca. 20 por 10. Vou sair em pouquinho. O que vai dar nisso aqui, pai? Por que ele quer se sair? Continua dentro aí. Para, alemão. Para, ele tá brincando com os caras aqui. O que vai dar piada aqui, rapaz? Caralho, pai. Vem lá, tem sono no Paraíba. 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 Caraca, pai. Tá chamou pras ideias, hein, pai. Vem pro todo dia. Vem pro jogo todo dia, não. Vem pro jogo todo dia, não. Mentira, os caras falaram que você dorme aí, pai. Os caras falaram que você dorme em cima da mesa. Eu não, eu dormi na minha cama. Não. Tá, aí ele quer continuar agora. Ele continua, ele disse que continuar, velho. E o que muda, pai, continuar? O que é que eu escolho aqui, né, pai? É, escolha pau aí, pai, eu sei que você fizer aí e dá pra ler. Pai, aquece no carro aí, pai. Olha lá, matou, pai, a parca. Ele continua de novo, velho. Tá com medo, pai? Eu tô nada, eu tô nem um pouco de medo. Do alemão. Tá chamou pro jogo, pai. Corre pra ele, vai jogar. O gol, eu tô pegando a cabeça. O torcedor conversando na cabeça. Não vai na minha cabeça, não. Tá dando dica aí, pai? Tá recebendo dica, pai? Não joga, não joga, não joga com ninguém. Eu jogo com minha raça. Aí dá pra vencer, ganhando dica, pai? Não, não sei. Nem esse cara não vai lá, que nunca vem na minha vida, que você ganha amor desse? De jeito de ir. Eu jogo com a mão da canaria, ó. O pedido, você jogador, aonde você mora, no pedaço da gente, jogador aqui é nóis. Caralho, alemão. Tá ruim pro seu lado, hein, pai. Tá ruim, né? O alemão tá ficando com medo, pai. Mas vou tentar fazer ele respeitado. Caraca, pai. Geraldo, e se essa luz cair, eu só fico com uma bola em cima, viu? Passei, olha. Matou ainda aí, pai. O jogo não tá... Vamos jogar agora. Vou com seis bolas, você tá com duas. Joga em sete, não você perde, viu? Caralho, alemão. É isso que eu tenho pra atingir a você, viu, alemão? É o Catrino 2. E joga igual moça defendendo assim, pai? Não, é sinuca, que é o jogo que se joga. Tá jogando igual moça, pô? Não, moça não. Não. Estamos jogando o puro. O puro, né? O alemão aí... Vai sair o quê? Vai lá, ainda deu lá, ainda saiu. Bateu o Pai Novo. Bateu não, pai. Tá cego, pai? Bateu não. Bateu não. Tá no vídeo, quer ver no vídeo? Pronto. Para e puxa. Vamos apostar. Bateu no Novo não, pai. Para e puxa o vídeo aí. Vai, vai. Pra não perder o jogo. Não, mas bateu. Bateu não, pai. Para o vídeo e puxa. É, alemão, você vem da cidade, vai ganhar na tora, meu velho. Bateu não. Mas não vou discutir com esse cara, não, velho. O bichão tá descalço ali, ó. Bateu a Novo Megeu. Então. O quê? Eu vou jogar, não? Eu vou jogar, alemão. Vai perder mais 20 conto, pai. 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 Vai ter o bicho que eu arranjou esse homem aonde, filho. Tava aí perdido aí, pai. Pega, pega. É, o bicho que ele se joga aonde. O bicho fica o bicho, ele tá com duas, ó. Qualquer bacia que ele der aqui, ele perde. Ô, meu Deus do céu. Pega, teu lula. Alemão. Eu fiz em você hoje, você é alemão. Você tá perdido de novo. Pega, meu lula. Você quer filmar. Ah, essa bola 10, pega. Se cai a... Aí. Se dá o suicídio aqui, ó. Faça atenção. Eu vou lhe dar essa bola. Tá perdido a dele lá. Eu vou lhe dar essa bola. Porque eu... Você, alemão, você joga muito. Eu vou lhe dar essa bola, ó. Ele não queria matar a bola. Só que você mataria a bola. Tá jogando na estratégia, pai? Tem que jogar, tem que jogar. Eu jogo pra ele. Alemão, alemão. Joga. E eu pensava que era um arrumador alemão, alemão. Eita, meu Deus. Você perdeu esse jogo, pai. Assume. Perdeu esse jogo da onde, ó. Cara que dorme na mesa. O cara sai lá. Não me dá medo não. Não me dá cama, mano. Agora o alemão aí, veterano aí, que eu sei que já... Tá alterado. Eu vou respeitar a ele. Deixa eu ver qual é a bola que eu vou. Bola 11 ou bola 5? Melhor bola 11. Pra cima, a bola vai no meio. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Vou ouvir pro alemão. Viu, alemão? Eu só digo uma coisa. É que eu vou ganhar só com a bola, que o cara não corre de jogo. Não. E aí, pai, tá? Não. Se eu matasse ela aqui, eu roucasse muito você, alemão. Se eu passar, eu me custo de perigo. Mas se eu matar... E você tem que saber conquistar o jogador. Se você ganhar, não vai parar. Você tem que deixar o cara ganhar. Ele tá pedindo a regra, alemão. Você, jogadorzão profissional. Perdeu duas, pai. O alemão tá ficando muito puto, pai. Vai lá, vai lá. É, por Deus, eu não mate mais essa bola. Isso foi o encabuloso. E aí, mata o manião. Mata, pai. Mata o nada, o homem encabulou. Ele mora na piscinuca, pai. Ele não vai nem em casa, esse cara. Eu moro na minha casa, parceiro. Não, pai. Como é que ele perdeu o jogo, alemão? Como é que ele perdeu o jogo, alemão? Você fazia o jogo? Caramba. Que conversa é essa? Eu só mato aqui, você vai matar três aqui. Dá uma chance pra você. Respeita, alemão. Você vai dar outro canto. Vem desafiar eu aqui, o nervão preto, borracha preta. Eita, pai. Ó, pai, tá... Tá branco o negócio aqui. Não, eu vou matar do meio, só que ele ia ficar um a um. E o giz, ele passa invocado, né? Eu não sei parar, mas é que eu não sei jogar. Mata aqui, é que ele tem que jogar. Respeita também que é um infarto. Vai ter um infarto. E vai matar a bola onde, pai? E o técnico lá no ouvido. Ô, pai, sai daí, pai. Ô, técnico. Ô, técnico. Tem técnico agora, pai? Olha lá, pai. Que? Você vai dar duas bolas de cinco pra jogar. E aí? De gruta, ele vai de cinquenta de seis. Você vai? Eu tô vendo. Arranjei o dinheiro hoje nesse dia. Arranjei, tá amarrado. Vai, pai. Cinzão casado? Cinquenta, cinquenta. Ele te, ele te, te... Você patrocina ele, pai? Ele que joga. Ô, pai. Falou quem que joga. Quem joga sou eu, meu querido. Eu quero estudar essa cara que eu vou dar. Vou dar uma sinuca. Vou dar uma sinuca menorzinha assim, ó. É aí? Melhor prazo, pra você. Pai, isso aí é anti-jogo, pai. É anti-jogo isso aí. Eu bati na minha bolinha, é anti-jogo. Não é anti-jogo. Anti-jogo é só matar a bola do alemão. Não, ele tira a sinuca de B, porque eu boto a minha ali. O B bota a bola dele. Deu efeito. Deu efeito, alemão. Firma aí. Que que é isso, pai? Que que ele tá fazendo ali? Ei, alemão. Que 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 ele foi fazer ali, pai? Olha lá. Pode, faz isso aí. Faz isso aí, pai. Deu efeito. Não, se você matar a bola. Pode jogar a gente que quiser, alemão. Caralho, o bar todo parou, pai. Os fiozão. Até onde que veio, pai? Não, não, não. Não paro direito. Caralho, o bar parou, pai. O bar parou, pai. Efeito? Nunca, né, a vida, essa bola cai. Pode chamar o perfeito. Ai, meu Deus do céu. Ih, pai. Perdeu, pai. Cadê o dinheiro, pai? Caralho, irmão. Ficou ruim pra tu, pai. E aí, pai? Puxa mais aí, pai. Chama o técnico ali pra fazer ideia. E aí, irmão. Caralho, eu não jogo em cabeça de ninguém. Eu jogo da minha vontade. E eu tô embriagado. E venci o alemão. Caralho, irmão. O que é que o técnico tá concorrendo? O técnico, André Oga, tá me tabulando. Deixa eu ver o doce dele. Pô, o bicho tá bravo lá, pai. Cadê o dinheiro, pai? Saca aí, pai. Caralho, eu mandei, irmão. Caralho, vai sair pobre, pai. O cara... Quanto, pai? Põe vintão aí, pai. Vintão? Não, não. Vintão, pai. Oxi. Oxi. Vinte, vintão, vinte, pai. Dezão, pai. Dezão, pai. Dezão. Dezão, pai. Dezão dá certo. Dezão dá certo. Não, você joga o jogo. Dá uma briga aqui, pai. Oi? Caralho, mas tem que ganhar pelo menos essa, né, pai? Eu fico igual mais do Teixeira Distrito, doido. Só que mais do Teixeira Distrito. Pai, ele vai mais não, não é o alemão? Ele foi embora. Ele foi embora, pai? Oxi, o alemão não vai mais não? Foi embora, pai. O alemão correu do jogo? Não, pô. O alemão, sai de quem? O alemão, não. Alemão. Alemão, meu parceiro. Correu do jogo? Porra, pai. Não, na verdade, eu não aguento mais lapada, não. Esse cara do bar ganhou, pai. E aí o arrego, o alemão? Ganhou os 20, então? Cadê os 20, então? Cadê os 20? Mostra aí, pavê. Não, não. Mostra a cobra. Tem que mostrar a cobra, pai. Tem que mostrar, pai. É, pai. Mostra a cobra. Não, meu parceiro, não. Eu amarei o jogo pra todo mundo amanhã aqui, eu venho buscar todos. Falou que vai vir amanhã, pai. E aí, mas é borracha preta. Você respeita a borracha preta? Caralho, pai. O alemão é o seguinte, pai. É, João Paulo. Perderam no bar aqui. Você tá mais que amarrado o jogo pra amanhã. Eita, porra. Chamou o paz e dêem, pai. Aí depende da hora que eu vou parar de beber. Se eu tiver embriagado, eu não vou jogar com você, alemão. Eu vou jogar o mototáxi e pegar cedo em casa. Vamos tirar a foto com essa bola aqui, olha pra lá, alemão. Falou que vai pegar o mototáxi amanhã cedo, pai. Vai o mototáxi amanhã, vai lhe pegar. Agora, aí o que é que você diz aqui do caseiro? O caseiro aí. Joga bem, pai. Joga. Joga bem, pai. Eu não vi o jogo, eu tava... Ele não jogou, mas ele eu não vi lá. Ele só não. É, que eu vi um. Me tem cedão de jogando na vez, né? Caralho, pai. Ficou bravo, pai. O negócio tá lá, né? Porra, pai. E aí? Vinha gravar um vídeo bom aqui do Júlio. Mas nós encontramos. Amanhã, pai. E com tua borracha preta, né, alemão? Aqui é o Júnior, né? O Mústio. Oi, Toguro. Toguro. É o Toguro, gente. Não, o Júnior é ele, ó. E o Júnior, agora é o Toguro. 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 Ah, rapaz, não sei dizer esse nome, não. Fala Toguro, pai. Toguro. Não, que negócio tudo. Toguro. Fala, pai. Toguro. Negócio todo. Não, sem dizer nada. Toguro, cara. E aí? Ó, tem Toguro ainda aqui, ó. Vamos aí, meu irmão. E essa bola aqui, ó. Ela é igual a um dado, né? Você taca aqui, ela... Vai dar de presente pra tu, cara, alemão? Não, se alemão me der, eu aceite. Cadê, alemão? Alemão? Alemão, você tá com vergonha, pai. Alemão, eu fico de vergonha não, alemão. Ele saiu bravo, pai. Saiu bravo, saiu bravo. Se ele me der essa bola aqui. É sua, ele tinha dado pra mim a sua. É minha? É sua. Eu agradeço. Mas tem que guardar, né, pai? Pra você treinar. Eu guardava a minha casa. Você viu lá jogar... Você viu a jogadinha dele ali, como que é? Ele joga, ele é profissional. Mas toma o pau da essência aqui, pai. É, é verdade. Ganhei um presente, né? De Júnior. E Toguro, pai. É, é. Gostei. Essa bola aqui eu vou guardar de lembrança. Tem que jogar com ela aí, pai. Pra prender os efeitos aqui, né? Não, não. Mas nem todo jogador que eu vou jogar com ela, não. Ah, pai. Toda vez que eu for dar atacado, eu vou me levar ao alemão e Toguro. Pai, o alemão saiu triste, pai. Ei, Cremozinho. O alemão saiu triste, pai. O cara saiu bravo. O cara da sinuca saiu bravo. Saiu bravo. Saiu bravo, hein? Caralho, mãe. Saiu bravo, pai. O cara da sinuca. Ah, eu tô bravo.